Olá gente, aqui é a Kel e está começando mais um vídeo se inscreve no canal e deixe seu like agora eu tenho aqui pra vocês o react do episódio 24 e o último episódio de Blue Lock enfim, triste né, mas vamos começar o react mano, aquele que vai terminar no meio dessa partida ou vai terminar muito rápido desse jogo, será? é sempre assim, né, sempre começa com o time principal fazendo o gol, tudo aí o outro time decide ir sério e não, acontece bastante isso em Blue Lock o microfone fica virando é muito estranho agora agora vê o Isaki sem o Nagi, né ele estava muito assim aquele gol foi bom, eita, começou tem 17 jogos pela pronta ele não entendeu nada olha o rosto dele é o ego tá claro eles vão perder muito rápido, quer ver? será que eles vão perder? ou eles vão ganhar? o Link vai ficar com muita raiva na hora que ele faz isso? Lock Lock Go 1 1 1 1 1 1 1 Um monte, estão brincando com eles Vai, 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 Saki, vai Tapega, cocuuu, como assim? Como que ele consegue jogar o brasileiro? Ah, o brasileiro tinha que ser agressivo Tapega É tudo ele, só que mais rápido, melhor É, é o que eles tem, só que melhor, muito melhor É isso Caramba Aí, eu falei que eles iam acabar rápido Nossa Esses goleiros eletrônicos também nunca pegam, né? Ah, foi só uma amostra mesmo Ou pra ser o melhor do mundo tem que ser melhor ainda Falando que ele ia ficar com raiva Ih, ele não gosta de comparar, né? O que é isso? O que é isso? É muito da hora O molho dele, mano A Erin não é a melhor do mundo não, tá? Mas não ainda, se o dia for, né? O que eu falei que ia acontecer O que é isso? O que é isso? This is just an assessment There is no way here at the wire Time can't point the echo, aren't you saying? And you also remember it's direct Uou! Então, a oportunidade dessa de novo. Ele parece legal. Droga. O urinho agora vai ficar, hein? Tá? Pega. Tá? Pega. Ele tá gastando milhões com eles. Você senta direito. O mundo real é difícil, hein? É, isso não é mentira, né? Esses caras aí tão falando, sendo que nunca jogaram, né? Não entendem. Mas gastar tanto dinheiro assim, meu... Mas o futebol é um esporte caro, né? Ah, o ainda tá no começo. E já teve resultado, sim. Que partida! Oh, meu Deus! Segunda temporada esteja sendo feita, por favor. Ele rola a toalhinha. Uou! Ele gostou! Eu também gostaria. É mesmo, ele pensou longe. Faz bem pensar longe, às vezes. Então, se você quer pensar longe, você tem que estar preparado pra quebrar a cara também, né? Ó, todo mundo, tipo, aceitou. Que eles não são daquele nível, tudo bem perder. Mas o urinho, ele... Não, o urinho tá, tipo... Que é sobre isso, caramba! Boa! Muito bom! Eu vou superar todos vocês, então eu nem vou me preocupar. Simples assim. Que bonitinho! Faz bem mesmo, eles são jovens, né? Ainda mais tentando no futebol. Ai, que bonitinho! Ainda mais tentando no futebol. Ainda mais tentando no futebol. Ainda mais tentando no futebol. Ai meu Deus. Ah, ajuda eles É Tadinho, durinho Será que até que ele tá bem, acha que ele tá ali no cantinho se balançando Nossa Nossa, será? É óbvio Hum 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 Tomara que eles estejam lá, então Uau Meu Deus, quem foi? Quem foi? Só ficou quanto? 37 ou 38 pessoas? 38, né? Tem sim Oxi Quem? Quem é? Eles passaram Chiquiri, você passou Oh Quem é aquele lá que entrou no time deles? Hum Oh Oh, boa, hein? E por que tá assim? Chocantei a perder? Puxa Ele tá feliz Puxa Uou A gente só tá loucada A gente ainda nem ganhou de você pra gente desistir Vocês entenderam o que eu ia dizer Eu acho que eu falei tanto confuso A gente perdeu pra você Nem se tornamos os melhores do mundo ainda E a gente vai desistir Quem? Quem é? Personagens novos Turei o cabelo branco e verde É mesmo Porque a gente só foca neles, né? Personalidades diferentes Uou Design deles É muito nome pra decorar agora Eu vou nem tentar Nossa, parece estar aqui, mano Não parece? Mais três Hum Menino lá Aí vê ele ficando tímido dele Hum Eu reparei isso, mas eu nem E perderam E perderam Todos perderam Ah, é mesmo Não aparece mais ninguém, né? Ai Por favor Mas estão chegando Nosso time Raiz Ai Inovato Que legal Mano, como é que eles ficaram juntos? Mais um time Eita Isso que eu ia falar Aurel Ai Que agonia Mostra Cadê Cadê Aurel Ele passou Ele passou Ah Ah Faltava mais um Eu não acredito Gente, o Kunigami Vocês lembram dele, né? Gente, o Kunigami De cabelo laranja O quê? Ele era incrível É, né? Kunigami, mano Eu não acredito, gente Não acredito Será que no futuro De Blue Lock Algumas pessoas Que saíram agora No começo Vai voltar? Que falta de respeito, mano Eles se importam Eu me importo Mano, que cara lixo Gente, o Kunigami Eu ainda estou com a mente nele Foi mesmo E rápido Ok Ok Eita Um time sub-20 Do Japão Como assim roubar? Que legal Que legal Eles vão me chato aí Eita 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 Ah, olha que eles aceitam o desafio Ele ainda Ele ainda falou Eles estão rindo de vocês Falando que vocês É fraco Ele gosta de atiçar As meninas Olha, ele foi sincero com eles Agora o Rin Agora o Rin Pira Agora o Rin Nossa, mano O jogador estrela deles É o irmão do Rin Vai terminar Vai terminar assim, mano Sério que não vai ter Continuação Sábado Eles vão arrasar Vai, sai Que vão ter arrasado Vai É um sonho É um sonho É um sonho É um sonho É o primeiro episódio Não é? É o primeiro episódio Ai, o Rin Vai ter um flashback Dos acontecimentos Não vou chorar não, viu? Eu vou surtar Vendo essas lembranças Tá lutando por mim mesmo É o objetivo, né? É assim mesmo Você que tem que correr Atar de seu sonho Não os outros Que vão correr por você Ó, Kunigami Bom, que avanço vai ser Esses são profissionais Aí os sub-20 são Sub-20 Eu acho que depois São profissionais Não são? Uou Isso aí Tão voltando pra quebrar Isso Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E aí o que acharam Nesse episódio Comente aqui embaixo Pra mim É o último episódio De Bloco E, mano Terminou assim, gente Terminou Com o Ego falando Que eles vão enfrentar Um time sub-20 Porque Os caras lá Do topo do futebol Estão falando Que o Ego Tá gastando muito dinheiro Com o Bloco Que não tá valendo a pena Não tá tendo resultado Aí ele tá Então vamos fazer um desafio Bota o seu time sub-20 Pra enfrentar eles E se eles ganhar Eles vão ser sub-20 Mas se eles perder, né? No caso Eles vão ser piada E o Bloco vai acabar E o Kunigami saiu Gente, o Kunigami perdeu Gente, o Kunigami Você pegou tanto personagem O personagem é tão justo Tão legal E aquele filho da mãe Cretino Sem honra Que você viu Que ele tentou até Bater em todo mundo ali Mano, o Jigri, inclusive Pensou rápido, hein? O Isaac ia levar ali Se o Jigri não tiver segurado E aí, gente O que é a charge do Bloco? Se vocês estão ansiosos Pra segunda temporada Por favor, não deem spoiler Pra mim E pra ninguém aqui nos comentários Quem ainda não é o mangá, né? Vocês vão com o mangá Depois dessa temporada? Eu não vou Eu não vou Eu vou esperar Essa segunda temporada Eu consigo Aqui tem a playlist Eu sou a Mara Tonari Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau